Misturei tintas acrílicas azul e preto para obter esse tom de azul bem escuro. Com as mãos pintei sobre o papel artístico, mas pode ser tela. E ainda com a tinta molhada e um pedaço de manta acrílica, elaborei as nuvens com movimentos circulares. E com um pincel alternativo, como já mostrei em outros vídeos, usando um galhinho e um pedaço de manta acrílica, elaborei os detalhes das nuvens. Deixei uma parte mais escura na arte e nela pintei uma lua, usando um pincelzinho alternativo mais fininho. Fiz gotinhas para formar uma névoa com escova de dente para dar um realce. Alguns detalhes finais, esperei secar e passei verniz acrílico sobre todo o trabalho. Com materiais muito simples você pode produzir uma linda arte decorativa.